Jô Vila, agora o Johan que veio de lesão, está se recuperando e para a gente saber especialmente como é que você está, você está pronto para jogar, está sentindo alguma coisa, teve a recuperação total, como é que está a tua situação física? Boa tarde a todos, é um prazer estar falando com vocês, estou bem, estou bem, foi um longo período de recuperação, foram 60 dias, recuperação e aparentemente estou bem, estou pronto para jogar, no minuto que for e tenho total confiança também na parte do DM, fisioterapeuta, preparação física e do treinador também, estou bem. Acompanhamos a partida de Johan no passo fundo, foi sua entrada em uma substituição, que você acabou entrando, até conversando contigo no final do jogo, o Paulo Gusso perguntou, depois de tanto tempo parado, foi se adaptando ao gramado e justamente ia te pedir sobre isso, como foram aí as tuas participação naquele jogo, as tuas demais participações em campo depois da lesão? É, foi um momento difícil ali do jogo, a pressão deles, como a gente estava jogando fora de casa, eu entrei num momento difícil, jogo muito rápido e eu como falei, 60 dias sem jogar, sem treinar, foi muito difícil a adaptação, até porque estava chovendo, no campo pesado, foi difícil a adaptação, mas depois do intervalo ali, conversaram comigo e tal, e eu estava me sentindo melhor também depois no segundo tempo e eu acho que a adaptação foi legal, foi legal, acho que consegui me adaptar bem no segundo tempo e fluiu, com certeza é muito difícil ficar muito tempo parado e voltar num jogo difícil sim, fora de casa, em campo muito pesado, chovendo, mas acho que foi bem, até graças a Deus veio a vitória e feliz, feliz por estar de volta. Tens a oportunidade de voltar para a equipe titular, na saída agora do Caxambu e na chegada também do Wesley, ou seja, segue a concorrência e um titular absoluto que acaba deixando o clube, como é que tu vê esse teu novo momento e essa tua nova oportunidade? Uma oportunidade boa, eu como conheço bastante o clube, estava aqui ano passado, já sou mais ambientado, conheço bastante todo mundo, todos os jogadores, então vou tentar dar o meu melhor, agarrar a oportunidade da melhor maneira possível e tentar afirmar e tentar continuar na posição. O Caxambu era um jogador mais experiente, aprendi muito com ele, é mais velho que eu, então eu, a gente assim, observando os mais experientes, a gente aprende um pouco também, né? E feliz, feliz pela oportunidade, dar o melhor, sair com a vitória lá para continuar na posição. O professor Valdemar Fernandes fez elogios a você como jogador de futebol e parece que com isso, então, a direção tem uma confiança bastante grande no teu futebol. Qual é a tua idade? Você tem... 22 anos. 22 anos. Então, jovem jogador, tem muito pela frente, né? Fazendo um bom campeonato no Veranópolis, quem sabe ajudando o Veranópolis a subir, isso vai te dar mais patamar na tua profissão. Isso, essa é a meta, né, de todo jogador fazer um bom campeonato, colocar o Veranópolis no devido lugar, essa é a meta de nós todos ali e falando de confiança, foi como eu falei, ano passado eu vim para cá a pedido do Paulo, né, eu cheguei quando o Paulo assumiu, a gente conseguiu livrar do rebaixamento, então a direção, o staff tem toda a confiança minha, já sou ambientado, como eu falei, e é isso, agradecer também ao Valdemar pela confiança e estou me sentindo muito bem, estou me sentindo em casa e com bastante confiança. O jogo contra o Esportivo na 12ª rodada é muito importante até mesmo para garantir a classificação. Quanto a isso, como vocês estão como equipe preparados também psicologicamente para esse enfrentamento? Vimos uma vitória fora de casa, né, e nossos jogos fora de casa têm sido muito bons, tem sido, nos últimos três, acho que fora de casa a gente conseguiu sair com os resultados positivos e a questão desse jogo é um jogo muito difícil, é um esportivo que está brigando na parte de baixo da tabela, então eles vão vir bastante concentrado e tal, vai ser um jogo difícil, mas trabalhamos a semana toda muito bem, trabalhamos a parte defensiva, a parte ofensiva, a estratégia que o Márcio trouxe para a gente, então a gente está indo muito com confiança para esse jogo e acho que tem tudo para dar certo. Você foi um dos bons nomes do ano passado, até por isso que acabou, né, ser uma das primeiras contratações anunciadas voltando para o Veranópolis. O que você viu do ano passado e que está vindo de diferente nesse ano que faz com que o torcedor acredite de que o Veranópolis de fato em 2024 possa conquistar o acesso? É, eu quando cheguei aqui estava muito desorganizado as coisas e acho que o que mudou mesmo foi isso aí, a organização, o planejamento do fininho, da direção, acho que o que mudou mesmo foi isso aí, a organização, trazer bons profissionais, acho que essa é a principal mudança, sabe? E também muda muito e é muito importante também o trabalho da comissão técnica desde do começo, que eu acho que o que faltou ano passado, né, que era um treinador, aí mudou e veio o Paulo aí, conseguiu ajeitar, acho que o que mudou mesmo foi isso aí, a organização, o trabalho técnico desde o começo da temporada, acho que o que mudou foi isso aí. Maravilha, lateral Jorgen conversando também conosco e ele que deve sair jogando contra o esportivo em Bento Gonçalves nesta quarta-feira.